No último sábado nós tivemos o primeiro leilão regional em prol da Santa Casa de Misericórdia de Piuí. E nós já temos o resultado, que por sinal foi excelente. E para falar sobre isso eu recebo aqui a diretora executiva lá da Santa Casa, Amanda Costa e o doutor Marcelo Lopes, por gentileza. Amanda, nós tivemos o evento em prol da Santa Casa nesse último sábado e o resultado não poderia ser melhor, né? Graças a Deus, um resultado maravilhoso. Eu quero que você anuncie para nós qual que foi essa arrecadação. Então, Edgar, nós estamos muito felizes. Nós acabamos agora de fazer a apuração lá, os relatórios, os fechamentos, as conferências. E nós tivemos uma arrecadação aqui total de receita de R$ 458.925,00. Quase meio milhão de reais. Olha só que coisa maravilhosa. Amanda, aí nós tivemos esse resultado bruto e as despesas ficaram em quanto? Então, a gente teve algumas despesas, né? A gente ganhou muita coisa, muitas pessoas ajudaram, doaram seu trabalho, seu tempo. Mas a gente ainda teve algumas despesas, né? Como transporte do gado, as compras que a gente teve que fazer de bebidas e outras coisas mais lá. A gente teve uma despesa total de R$ 26.428,05. A gente vai divulgar nos nossos grupos tudo isso detalhado, as doações e também as despesas, né? Nossa prestação de contas vai... O resultado final, então, né? Que vai ser utilizado pela Santa Casa de R$ 432.496,95. Tivemos aqui, com o leilão de animais, uma arrecadação de R$ 273 mil, leilão de prendas. Nós recebemos muitas prendas, né, doutor? Muitos brindes. Foi uma coisa, assim, linda. Só as prendas deu R$ 44 mil. Olha que bom. Surpreendeu muito a gente, foi muito positivo. Café cru, nós arrecadamos 30 sacas de café. Nós estamos ainda finalizando a venda, mas já me falaram aí que é no mínimo R$ 45 mil. Então, eu já estou computando R$ 45 mil, mas nós vamos tentar chegar em R$ 50 mil. O caixa do bar rendeu R$ 2.900,00. Nós tivemos R$ 11.500,00 de patrocínio. E um item que nos deixou muito felizes, Edgar, foi a doação em dinheiro. Nós recebemos R$ 82.165,00 de doações em dinheiro. Amanda, para a gente explicar para o ouvinte, a Santa Casa tem um plano, né, de... Está aí passando por um processo de reformulação, de aprimoramento, de crescimento. E tem um plano de trabalho em relação à compra, aquisição de equipamentos. Sim. Tendo em vista que esse resultado adquirido aí de R$ 400 e poucos mil reais, ele já tem um destino. Já. Não é isso? Explica para nós o que será comprado com esse dinheiro. Nós já colocamos como propósito que o objetivo da arrecadação seria para a renovação tecnológica do nosso bloco cirúrgico. Então, o que a gente colocou como prioridade e já está definido como o uso desse dinheiro aqui? Nós vamos comprar instrumental cirúrgico de videolaparoscopia. Eu não sei se vocês sabem, mas todas as nossas cirurgias lá, todas elas, SUS, convênio particular, todas são feitas por videolaparoscopia. Nós não operamos ninguém mais com a barriga aberta na Santa Casa. Olha só, eu não sabia dessa informação. Não precisa de cortar, então, né? Não. Não precisa mais. Então, nós vamos comprar instrumental cirúrgico. R$ 102 mil vai ser para comprar instrumental, que a gente precisa de urgência lá. Dois carrinhos de anestesia. Isso vai custar R$ 260 mil. Um bisturi elétrico, R$ 40 mil. E um insuflador cirúrgico, que a gente já até comprou, colocamos no grupo. O pessoal ficou sabendo que a gente já ia comprar. R$ 33 mil e R$ 200 mil. Então, essas quatro compras aqui que nós precisamos fazer, que são as prioritárias, já vão custar R$ 435 mil. Mas, diante disso, é importante também esclarecer que este plano de aprimoramento do hospital, ele é muito maior. E isso é um primeiro degrau em relação ao que vem pela frente. Qual que é o valor que vocês pretendem investir na Santa Casa de Piuí, com esse novo plano de aquisição de equipamentos? Edgar, para a gente fazer a renovação tecnológica e a eficiência dos nossos serviços, nós precisamos de comprar equipamentos para lavanderia, para farmácia, para o bloco, que isso aqui é só uma parte, para a maternidade, para a ala cirúrgica, para a enfermaria, para a UTI, para a agência transfusional, para o pronto-socorro e ainda para a nossa policlínica. Então, o investimento que a gente precisa para essas melhorias é R$ 4 milhões e R$ 8 mil. Então, já tivemos aí 10%. Já tivemos uma arrecadação e já conseguimos agora avançar em 10%. Doutor, agradecer. O momento é de agradecer, né, Marcelo? Bom, eu quero fazer um agradecimento especial, primeiro, a Deus, por nos permitir esse momento. Tão nobre, tão bonito. A comissão organizadora. Fiquei muito feliz que eu senti lá no momento do leilão, acho que a doutora Amanda, quem estava lá presente, é que parece que as indiferenças foram deixadas de lado. Isso é difícil, né? Isso é bom. O espírito do bem comum. Isso é muito bom. Nós moramos em cidade pequena, interior, então, assim, eu não sei, viu, doutora Amanda? Eu percebi isso muito lá no meio de todos nós. Parece que ali não existia indiferenças. Era sidoana, era coração, era alma. Fecha lá. Gente, um abraço. Muito obrigado, Amanda. Muito obrigado, Marcelo. Sucesso para vocês. Deus abençoe. E precisamos, estamos aqui à disposição. Obrigada pelo espaço. Um abraço. Sucesso para vocês. Até logo.